Vamos falar um pouco agora sobre gravidade da doença. Muita gente perguntou assim, por que umas pessoas desenvolvem formas graves e outras pessoas desenvolvem formas brandas? Ninguém sabe. Então, não tenho a menor ideia de por que isso acontece. A gente, obviamente, reconhece alguns grupos de risco em que mais pessoas que têm aqueles fatores têm formas graves. Então, por exemplo, pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas com problemas pulmonares anteriores, pessoas com diabetes. Então, essas pessoas parecem, certamente, têm mais chances de pegar formas graves. Por que acontece isso? Tem uma série de possíveis mecanismos envolvidos. A gente sempre vai procurar uma explicação fisiopatológica, a gente chama. E nos parece um pouco da relação da quantidade de enzima conversora de injutensina, enfim. Tem alguns modelos laboratoriais. A expressão de interferon em termos da resposta inflamatória. Parece que quem faz respostas inflamatórias mais agudas e mais exacerbadas contra o vírus vai pior. Porque inflama mais... Zero vírus rapidamente, mas inflama muito o corpo. Foi um dado muito interessante que eu ouvi sobre sequenciamento de célula única do sangue, células imunológicas. O que eles faziam? Eles tiravam o sangue dessas pessoas na UTI. É um sangue normal, né? E avaliavam a expressão dos genes nas células de defesa e viram que pessoas que tinham um interferon muito amplificado, que é um tipo de mediador inflamatório, iam muito pior. Então parece que o tipo de resposta imunológica que você monta, quanto mais agudo, mais grave, né? Porque você não é nem o vírus que está causando o quadro grave nessa pessoa. É a resposta inflamatória que você desenvolve contra a doença, tá? E essa coisa da enzima conversora de urgencina, possivelmente, que é hipertenso, pela primeira vez que a gente viu, que essa enzima conversora, ela é o alvo pelo qual o vírus entra, né? Então, principalmente quem tem mais excesso à proteína aumenta e tal, mas não sabemos ao certo, né? Eu estou te dando aqui duas informações que eu me recordo de cabeça. Principalmente tem uma série de outros estudos que foram desenvolvidos na mesma tese, procurando um mecanismo, mas a gente não sabe bem ao certo, tá? Então, por isso que, se a gente soubesse quem era quem, aí daria para a gente falar ó, você está tranquilo, não se preocupe, tem uma forma branda e você não, você tem que ficar mais sossegado, tá? Então foi uma... Pô, por que que está acabando uma crise aqui? Foi uma coisa que a gente viu no passado aí, até que as pessoas ficam falando assim, ah não, vamos fazer uma unidade de rebanho, quem é jovem pode pegar, não é bem por aí, né? Então, cuidado para todas as pessoas, a gente não sabe. Tem jovem que pega e de forma super grave, tem idoso que pega e não tem nada, tá? Então, cuidado sempre.